Música Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff participa nesse momento de uma entrevista a uma rádio de Presidente Prudente, São Paulo. A entrevista acontece aqui no Palácio Planalto, por telefone. Depois dessa entrevista, Dilma Rousseff embarca para a cidade de Presidente Prudente, onde participa, às 11 horas da manhã, de uma cerimônia de entrega de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O retorno da presidenta à Brasília está marcado para medir 40. E, mudando de assunto, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rossetto, participa hoje da abertura do seminário Dialoga Brasil Agroecologia. Esse seminário vai promover um diálogo entre o governo federal e a sociedade civil para a elaboração do segundo plano nacional de agroecologia e produção orgânica. O seminário segue até a próxima sexta-feira, aqui em Brasília. Leandro Alarcon, direto do Planalto.